Fala Guerreiro, aqui é a professora Cíntia Velas e eu vim te trazer as últimas notícias sobre o concurso de guarda municipal do município de Alvorada, lá no Rio Grande do Sul. Vem comigo. Alvorada, Rio Grande do Sul, as informações iniciais que eu tenho aqui para você, elas dizem respeito em relação à banca. É a Banca Lessale, tá? Banca Lessale, que você pode procurar aí para fazer questões também das bancas IBFC, Consulplan, Banca Tranquila Demais, Vunesp também, Sesgran Rio. A escolaridade que você precisa é o ensino médio, serão duas vagas, uma delas sua, se Deus quiser. A data da prova vai ser agora em dezembro, no dia 3, início de dezembro. E a remuneração inicial aí a gente já vê acima do que se paga na média aí da iniciativa privada, R$ 2.433,04. As inscrições vão até o dia 26 de agora, outubro, então não perde tempo. Em relação a essa remuneração de R$ 2.433,04, ela tende a subir, porque você ainda tem aqui as suas horas extras e gratificações. Além do que a tendência que os vencimentos dos salários aí do Guarda Municipal suba é enorme, principalmente em virtude da última decisão que aconteceu no STF, que reconheceu ali o Guarda Municipal como polícia, realmente, né? Falta só agora um PEC para mudar a Constituição. Isso eram 40 horas semanais trabalhadas. Se você precisa possuir um nível médio, ter no mínimo 18 anos, e uma das etapas do seu concurso é o exame intelectual. A gente tem também o exame psicológico, o exame de saúde, o TAF e a avaliação social. Lembra que essa primeira fase, que é a prova objetiva que você vai fazer, vai ter um caráter eliminatório e classificatório, e a banca responsável é a LESALI. É lá na LESALI que você vai fazer a inscrição do seu concurso. As questões são de múltipla escolha, cinco alternativas e apenas uma correta. Temos o TAF aí, básico, que tem todo o concurso proporcional a homens e mulheres. E as matérias são aquelas matérias mais comuns em todos os concursos. Português, administrativo, constitucional, legislação de trânsito, processo penal, direitos humanos e cidadania. Guarda de São Lourenço da Mata, que já tem o selo HD de aprovação, PM Alagoas, Bahia, Sergipe. E você será o próximo clicando aqui nesse link e adquirindo o curso de Guarda Municipal 100% online. Nesse curso você tem tudo o que você precisa para passar em Guarda Municipal de qualquer município do Brasil. Aulas 100% atualizadas, material de apoio do aluno dos melhores do Brasil, simulados, mini simulados, cronograma de estudo, mais de 200 questões. Da sua parte você vai fazer aquilo que nós não podemos fazer por você, que é estudar. Mas todo o resto em relação à qualidade e organização é com a gente. Então clica aqui no link e guarda aí, reserva o seu passaporte para o futuro. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam e então vivam o que eles sonham. Realize os seus sonhos, clica aqui nesse link que você não vai se arrepender. Um abraço e fique com Deus. Tchau. Tchau.